Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Motos que todo mundo ama, mas deixa na garagem dos outros. Vou ter alguns motivos inusitados para a galera deixar essas motos em outra garagem. Se você não quer perder esse Lista que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta aqui às 6 horas da tarde, clica no like, tem um botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Galera, é o seguinte, esse tema é meio complicado, por quê? A galera ama essas motos, mas deixa na garagem dos outros. Eu vou explicar por que cada dona escolheria deixar na garagem dos outros. Em primeiro lugar, Harley Davidson Road King Classic ano 2010, pede 60 mil reais. Cara, motivos óbvios de deixar essa moto na garagem dos outros, ela pinga óleo, né? Harley Davidson véia pingando óleo na sua garagem, é melhor deixar na garagem dos outros. E fora o espaço que ocupa, velho. Ela tem mais tubo aí do que o corrimão da Praça da Sepa descer lá, velho. Então assim, o cara deixa na garagem do outro, tá tranquilão, né? Tá usando a garagem aí, vizinho? Tô não, deixa lá. Daí fica pingando óleo na garagem do cara e ele não deixa na garagem dele. Eu não sou fã desse tipo de moto, velho. Respeito, tem a galera que gosta e tal, mas não é uma moto que eu sou muito fã, velho. De verdade, ainda mais por esse preço. 65 mil km 2010, tô fora. Cara, BMW K1600 GTL. Assim, ó, tem dois motivos para você deixar lá na garagem dos outros. A primeira é que você não quer ser reconhecido como um dono dessa moto, que as pessoas vão falar Mano, por que esse idiota compra essa moto caríssima, que não tem nada dessa moto aqui no Brasil, né? E é real, não tem mesmo. É difícil achar qualquer coisa para essa moto aqui. É uma moto de pouco mercado, né? E ela é enorme, é um trambolho. Ela ocupa uma vaga de um carro. Aí para ocupar a vaga de carro na sua garagem, você ocupa a garagem do seu amigo ou do seu vizinho e assim por diante. Tá aí, velho, quanto pede nessa 2012, 2013, 85 pau. Eu jamais comprei uma BMW 2012, 2013, K1600 GTL por 85 pau. Mesmo sabendo que não é uma moto que tenha algum crônico. Vocês podem, quem souber, escrever aí, mas eu tô fora, mano. Segundo, em terceiro lugar, uma BMW que também você tem que deixar na casa do seu vizinho. Eu vou explicar por quê. É a GS, 1250 GS. Qual que é o problema? Você deixa na garagem do seu vizinho porque se o bandido vier te roubar, ele rouba o seu vizinho. Ele não rouba você. Então você fica livre de tomar uma arma na cara. Porque aqui em São Paulo não dá mais pra andar com esse tipo de moto, infelizmente, tá? Você tem que, se você andar aqui em São Paulo, você tem que ser seguro. E já que a gente tá falando de seguro, a primeira coisa que eu falo pra vocês é, corre na descrição, cota o seguro da sua moto. Só cota lá pra mim. Se você não puder fechar agora, cota e me fala. A moto que é, a cidade que você tá, a sua idade, tá? Então me fala o modelo da moto, a sua idade, a cidade, pra eu saber como é que tá o preço do seguro das motos aí, em geral, da galera, tá? E já vai com o meu cupom de desconto automático. Não precisa nem pôr desconto, é o melhor preço do Brasil pra vocês, tá? Coloquei aqui Ducati Monster 1200S, 60 mil reais essa moto 2019, velho. Assim, pra mim ela já é um design batido, sabe? Ela, tudo bem, essa é 19 e 20 e tal. Mas ela já passou meio do, sabe, daquela idade, assim. Ela é muito parecida com essas motos de 2010, entendeu? Eu tive, inclusive, uma moto dessa. Mas a gente mexeu lá no Gui da LC, se você quiser ver esse vídeo, tem o link na descrição, mas você pode clicar aqui em cima também. Cara, você deixa ela na garagem do seu vizinho, por quê? Porque, cara, você não quer ser taxado como o cara que tem uma Ducati de 60 mil reais, que vai te custar uma fortuna pra você manter e nem a moto mais legal da Ducati. A próxima é, obviamente, por espaço. É o famoso Titanic, né? Tem vídeo no canal. Honda GL 1800 Gold Wing Tour. Mano, 310 pau, velho. Os caras tão ficando malucos, caralho. Porra, 310 pau e tem nego pindindo mais ainda. Moto Zero, pô, é muito dinheiro pra uma moto, mano. Não tô dizendo que, né? Ela tem toda uma proposta, né? Essa moto é muito louca, né? Motor 6 Caneco, V6, legal, anda super bem. Mas essa moto não tem, não. É uma das melhores motos que eu já andei na minha vida. Mas você tem que parar na garagem do seu vizinho porque não cabe na sua, mano. Você para o seu carro ou você para a sua moto, velho. Não tem chororoi, né? E ainda, a sorte que essa moto dá pra madurbar porque ela tem, ela engata a ré ali. Ela tem uma, né? Um motorzinho elétrico ali só pra você conseguir movimentar essa moto aí. Que se não, se você não tivesse um esqueminha aí pra engatar a ré nela, você tava ferrado. Próximo. Bom, tá aí, velho. Você tem vergonha, mano. Isso chama vergonha. Canan Spider RS, cara. Você vai lá e compra uma bosta dessa de 2014, 68 mil reais. Cara, isso tem todos os problemas de um carro numa moto. Só que piorado. No carro, você não toma chuva. Nesse, se chover, você toma. Tá aí, ó, molhado. Você toma chuva. Ou a moto, você pode passar no meio fio. Isso aí você não passa no meio fio, você fica no trânsito. Cara, peça cara, manutenção cara, seguro caro, né? Então, assim, eu teria uma merda dessa? Tipo, na praia, na casa do interior, tá ligado? O sítio, pra dar um rolezinho ali, pra usar pra coisas básicas. Agora, jamais ter isso daí pra falar que, mano, eu vou sair aqui de São Paulo na minha casa pra ir dar um rolê. Mano, só o nervoso que eu vou passar na estrada. E você fica cozinhando no sol, né? O carro, você fica dentro do ar-condicionado. Isso aí você cozinha no sol, né? Vai parecer um frango empanado no final. Próximo, o rolê. Cara, essa moto você tem que deixar por vergonha mesmo. Você falar, cara, comprei uma Shopper. Aí, eu pergunto o quê? How do you shopper hold 150 cilindros? Mano, eu já vi cara pegar essa moto assim, ó. Mano, é uma moto 2019 e acho que tem mais novas, acho que essa moto tem até zero. Carburada, velho. É a única moto carburada ainda à venda, mano. Essa moto é um nojo, mano. Eu tenho o que falar, velho. Isso aí tinha que custar, de verdade, é só preço pra essa moto. Tinha que custar R$2.500, zero. Próximo. Cara, Aprilia Scarabelle Deluxe. Por que você deixa na garagem dos outros? Porque você pega alguém que não tá usando a vaga e larga ela lá. Porque essa moto é dois tempos, não tem uma peça pra fazer motor dessa moto aqui. Tem cara que vai falar, não, esquece, velho. Não tem essa scooterzinha. É muito legal, eu teria, tá? Eu já falei várias vezes que eu teria uma Aprilia Scarabelle. E logo mais eu vou comprar uma. Vai sobrar um dinheiro aqui. Eu vou comprar uma Aprilia Scarabelle pra mim. Gosto bastante dessa motoquinha. Mas você deixa na garagem do seu vizinho porque a hora que esse motor dois tempos foi pro caralho lá, você tá ferrado. Próximo. É uma moto que eu nem sabia que existia. Honda VTX 1800C. Cara, uma Shopper, né? Uma Custom da Honda. 1800 cilindrados, 2006. Quanto pede? 46 mil reais. Mano, por que ele fez esses filetes azuis? Eu tenho certeza que em 2006 essa moto não saía com esses filetes azuis na roda, velho. Que coisa medonha, velho. Olhando assim, até me lembrou uma Yamaha, só quando é a foto da roda, né? Cara, muito ruim essa moto, velho. Assim, o cara deixa por vergonha, mano. Porque esse bagulho azul aí, enfim. Deve ser uma belíssima moto da Honda, mas, cara, pelo amor de Deus. Ainda tem um bagulho ali parecendo o Punisher. E em último lugar, essa moto que tá... Ela tá na garagem do seu amigo há muito tempo. Essa moto tá na PDK Bikes, é uma Bimota Tese 3D Evo. Cara, palmas pra essa moto 2012, 105km. Ela é completamente diferente. Olha como que é a suspensão dela, velho. A suspensão dela é como se fosse no quadro central, assim, ó. E não tem torre de amortecedor, nem dianteiro, nem traseiro ali, ó. É muito louco. Não tem bengala na frente, mano. O bagulho é bizarro, bizarro. Ela é toda de carbono. Essa moto é espetacular. 250 mil reais. Se eu tivesse ganho na Mega Sena, eu ia comprar essa moto só de zoeira, né? Primeiro eu ia chegar lá na PDK Bikes e alugar os caras lá, né? Ficar alugando, alugando, alugando. E depois ia comprar essa moto sem chorar à vista. Só de zoas. Mano, maravilhosa. Essa moto é linda, mas você deixa na garagem... Ela tá aí, até hoje, na loja. Ela tá até hoje em uma outra garagem, desde 2012, né? Eu compraria, acho um tesão. E lá na PDK, eu sei que eles cuidam dessas motos, tá? Eles fazem as revisões, com a parada, né? Dá uma ligadinha na moto, eles fazem tudo certinho. Galera, se vocês quiserem aproveitar aqui pra assistir um vídeo de motovlog do canal, clica aqui, conteúdo exclusivo pra vocês aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto, mais valeu.